E olha, a polícia de Presidente Prudente está à procura de dois bandidos que assaltaram em plena luz do dia um mercado no Jardim Cedral. Os criminosos chegaram armados e fugiram com dinheiro e documentos das vítimas. Na imagem registrada por uma câmera de segurança, o bandido aparece retirando o dinheiro do caixa e colocando-o numa mochila. Ao lado, ele ainda pega algumas mercadorias e sai. Nos fundos, estava um comparsa que mantinha funcionários e clientes reféns. Em seguida, o criminoso, que já tinha saído, volta e o dono do mercado aparece e é empurrado pelo segundo assaltante. O que voltou estava armado com uma espingarda e ainda roubou os documentos da vítima. Mais de 200 reais em dinheiro foram levados. Enquanto o pessoal foi para o fundo, o outro foi nos caixas e fez o rapa, pegou todo o dinheiro. Aí ele levou o pessoal lá para o fundo, levou todo mundo e voltou. Eu estava lá no açougue, voltou comigo, já me empurrando, me empurrando, queria dinheiro, queria dinheiro. Depois de roubarem o mercado, os criminosos correram até aqui, onde estava na calçada a motocicleta usada no assalto. Segundo testemunhas, ela estava com a placa coberta com um plástico e fugiram naquela direção. O mercado fica num bairro de classe média, na zona oeste de Presidente Prudente. E segundo o dono, foi assaltado pela segunda vez. A sensação é de insegurança. A gente trabalha meio cismado já, não tem aquela confiança total, né? Todo cuidado que toma parece que ainda é pouco, ainda corre risco, é perigoso. Exatamente, abre as portas não sabendo como é que vai ser o expediente de trabalho, sempre com medo de que a bondidagem possa voltar e cometer algum crime aí. Prudente a gente sabe que é uma cidade relativamente tranquila, mas nos últimos meses, nos últimos anos, tem enfrentado muita dificuldade quando o assunto são esses assaltos. Assaltos a pequenos estabelecimentos comerciais e também a residências. Ou seja, os bandidos já olham e já verificam pontos que tem fácil fuga, que tem poucas pessoas ali em volta ao redor do alvo, ou seja, que tem dificuldade com segurança no local, por isso que eles acabam agindo como tem agido e nós mostramos aí nas imagens.